que em matemática e português e ciências entre 65 países comparado com outros países do mundo nós estamos em 58º, 59º e 55º lugar. É isso que nós devemos atacar e deixar aqui o discurso corporativista e atrasado que não ajuda o Brasil a crescer e se desmover. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, pela liderança do governo, o deputado Orlando Silva. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ministro da Educação, ministro Cláudio, convidados que participam dessa sessão, eu primeiro quero cumprimentar a iniciativa do deputado Rúlio de Bueno que propôs a realização dessa comissão geral. considero que a atitude dessa Casa de, de modo sistemático, realizar comissões gerais, recebendo ministros de Estado, tratando de temas gerais de interesse do país, serve ao diálogo entre o Legislativo e a sociedade brasileira, o Legislativo e o Poder Executivo, de modo que o nosso papel seja cumprido plenamente, qualificando políticas públicas, fiscalizando a adequação dessas políticas públicas. Portanto, considero que é muito oportuno a realização dessa iniciativa. E considero que esse espaço não deve ser um espaço a ser utilizado para o elitismo político e ideológico. Se se interessa debater objetivamente a situação do FIES, a qualificação do FIES e a garantia da sua ampliação para os estudantes brasileiros, considero que não é adequado transformar em mais um campo de ataques ao governo da presidenta Dilma. Inclusive, devo dizer que me surpreendeu aqui a manifestação de um dos convidados quando fala que não veio para cá debater feijoada. Aqui nós estamos debatendo a educação brasileira, o financiamento estudantil com a ferramenta de expansão do ensino no Brasil. E considero que é uma manifestação inoportuna e desrespitosa, inclusive, para com essa casa. E considero que o FIES, em 2015, não pode ser analisado isoladamente, presidente. Nós temos que enquadrá-lo no processo que vive o ensino superior no Brasil. Fala aqui um deputado que, no ano de 1989, utilizou o crédito educativo, que foi o antecessor do atual FIES de hoje. E sabia das dificuldades para utilizar o crédito educativo, que exigia fiador, que exigia uma burocracia infernal para que o estudante pudesse acessá-lo, que a carência era muito pequena, que os juros eram muito elevados, que impedia, na prática, a utilização plena para a grande maioria dos estudantes que pretendiam ter acesso ao ensino superior, utilizando essa ferramenta. Portanto, registrar que a expansão de 3,5 milhões de estudantes universitários em 2002 para quase 8 milhões de estudantes universitários no Brasil, realizada com o Luligil, é um grande acontecimento. Registrar que o novo FIES, de 2010 para cá, avançou de 76 mil vagas para 1 milhão e 900 mil vagas, é um grande acontecimento. É a partir dessa realidade que nós temos que avaliar que medidas aplicar para aperfeiçoar o programa, ajustá-lo de modo que ele seja, primeiro, sustentável, para o Estado e para os beneficiários, para os estudantes. Esse é o desafio que essa Casa tem ao refletir nessa Comissão Geral. Portanto, eu considero muito importante a palavra do ministro quando garante que todos os alunos beneficiados do FIES terão o aditamento realizado. E, francamente, já vi o ministro na Comissão de Educação registrar. Houve limites técnicos no Ministério da Educação. Enfrentamos para garantir celeridade. E percebemos, ministro, que nas últimas semanas houve uma evolução muito significativa dos dados. Portanto, essa é a mensagem que os estudantes brasileiros precisam saber. Todos terão seus aditamentos realizados. E a palavra do ministro. Haverá ampliação das vagas do FIES, que é decisivo para que nós possamos dar sequência à expansão do ensino superior no Brasil. Considero correta a mudança que estabelece 450 pontos do Exame Nacional do Ensino Médio para acessar o FIES. Primeiro, porque nós vamos alinhar com o ProUni, que já exige essa pontuação. Segundo, que nós não podemos nos curvar o desafio de ampliar a qualidade da educação secundária no Brasil para preparar melhor os nossos alunos para superar esta barreira do FIES e, sobretudo, garantir a qualidade na formação dos estudantes do Ensino Médio do Brasil. Portanto, considero que é muito importante. E considero que a segunda questão que foi pronta aqui, que diz respeito a limites para o reajuste das mensalidades, aqui, ministro, quero fazer uma sugestão para o senhor e quero dialogar com os representantes das entidades empresariais da educação superior do Brasil. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, o governo deve estabelecer um mecanismo de diálogo. Me coloco à disposição para conduzir esse diálogo, porque considero que ajustes podem ser feitos. Não é necessário estruturar processos de transição. E creio que o governo está aberto para esse diálogo, para que nós possamos estabelecer critérios nítidos e estáveis. Mas, atenção, quando falo de programa ser sustentável, é que as mensalidades de hoje se converterão em dívida dos estudantes adiante. E não dá para nós construirmos uma bomba relógio que vai estourar no colo dos estudantes. O governo acerta quando observa a necessidade de critérios para o estabelecimento e a majoração dos valores. Por isso, presidente, cumprimento a casa por fazer essa reflexão e creio que o ambiente aqui necessário é de entendimento para buscarmos aperfeiçoar o programa e garantir o direito dos estudantes brasileiros. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao próximo orador, registrar a presença aqui nas galerias de membros da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. Passa a palavra agora, naquela alternância que eu propus, ao deputado federal Hugo Mota. Passa a palavra.